Plínio nasceu em São Paulo e com olhar seguro, voz calma e gestos firmes, construiu sua vida ao lado da esposa Marieta, com quem está casado desde 54, época em que se formou em direito na USP. Eleito deputado federal em 62, logo se tornaria relator do plano de reforma agrária do governo João Goulart, tendo que se exilar do país depois do golpe militar. Ao lado das comunidades eclesiais de base, do MST e das pastorais sociais, foi eleito deputado constituinte, onde defendeu um projeto de reforma agrária que erradicasse o latifundi. Dirigente petista, Plínio foi o principal formulador da política agrária do partido por muitos anos. Hoje é presidente da Associação Brasileira pela Reforma Agrária e está no PSOL. É por essa experiência de luta contra a desigualdade que o PSOL apresenta Plínio de Arruda Sampaio como candidato à presidência da República. Sempre que perguntado quais os melhores anos de sua longa trajetória, Plínio responde, são aqueles que ainda vou viver.